Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Após Neymar admitir traição, Web relembra a ação machista contra Luísa Sonza, e cantora comenta. O jogador Neymar, foi usado de exemplo pelos internautas, para mostrar a diferença de tratamento dado para as mulheres em relação aos homens, quando o quesito é traição. A polêmica na Web começou, após Neymar admitir que traiu a esposa grávida, na véspera do dia dos namorados. Mesmo cometendo um ato condenável, o jogador foi apoiado por várias pessoas, incluindo famosos, como o apresentador Tiago Leifert. Isso fez a internet ferver, e destacar o machismo que a cantora Luísa Sonza sofreu, quando ela foi acusada de trair seu então marido Enderson Nunes. As postagens da Web destacaram, que a cantora foi massacrada por falas machistas e por uma traição que nunca ocorreu, enquanto que Neymar, mesmo admitindo a traição, foi acolhido por uma boa parte de internautas e famosos. A repercussão foi tão grande, que a própria cantora aproveitou para comentar uma das postagens, que mencionava a falta de apoio de pessoas famosas, quando ela foi massacrada pelo mesmo fato, vivido hoje pelo jogador Neymar. A cantora concordou com a publicação da falta de apoio de pessoas com fama, ela apenas complementou que não foi nenhum, mas foram muito poucos, os que apoiaram ela na época. O Aqui Tem Notícia não pretende destacar o tema traição, pois não estamos aqui para julgar o ato de ninguém. A matéria tem como objetivo mostrar, como em pleno 2023, dois atos são tratados totalmente diferentes, só por serem cometidos, por sexos opostos. Isso demonstra o quanto o nosso país precisa evoluir para condenar atos machistas, que são emanados, não só por homens, mas por mulheres também. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.